M.H.Z novamente Ainda criança perde minha mãe Uma burquete deixou ela mal no péssimo estar No pai em busca da cura da arma medicinal Numa forte tempestade caiu do penhal Meu pai e minha mãe morreram Seu problema hoje é minha mas ele tava de dolar Uma moça disse que a gente era descendente de uma espada de lenda Mas bruxo era só papo furado Nós não nascemos pra isso porque a gente era bem fraco Se tornar um caçador pra eles não tinha sentido E sendo camponeses seriamos devorados Logo após um ano invade nossa casa e tenta nos matar sem hesitar Ele fez um estrago E de tão forte ele teve sobre essa arrancada Sentir rabo é muito ódio só que a fúria foi tão forte Que aos poucos minha consciência havia se apagada Amanhecendo quando acordo logo me recordo e vejo esse demônio Destruído e todo desintegrado Inspiro caído ferido raio ainda no chão Chora implora e suplica e clama rádios em oração E meu irmão morreu ali eu segui sozinho No corre pra ser um caçador eu segui meu caminho Eu foquei na habilidade pra poder amenizar essa dor Acordei vários homens com 11 anos de idade Virei exterminador Eu tremo na base prodígio em destaque Pilar da neva semanas mais tarde Olha que faz, jane combate Mostro perde a vida se o corvo manda mensagem Se no catar não erra faz a neblina embaixar Com a respiração da névoa fico pique zabuzá Visibilidade zero a presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser obela Se no catar não erra faz a neblina embaixar Com a respiração da neva fico pique zabuzá Visibilidade zero a presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser obela É tudo pra você de um clima da te mostrar Que essa tua cidade te serve O perreiro se distraça Quinto superior a minha espalha te dilacera Lacera acaba com a sua vida Porque você não vai ver ferro no seu agarir Ao despertar da mar da sexta forma é como a bris Quando eu te vou, esse é o grande dia que eu vou tirar sua vida Me tornar único, certeza eu não vou deixar Foco total constante faz o clima pisar Você não esperava, minha dispersão lunar Mundo transparente, repremede o cimento acalitado Ferido abatido mesmo sem braço de aperto da morte Sei que os fatiras precisam de mim Pelo meu último ato, o seu peito é perfurado e você é desintegrado Pela mentira em carmesim que ficou mermida Totalmente a poça da névoa Diferente do que se almeja Eu sei bem que minha morte é certa Cumpri meu dever, fiz o que um rachira faria E ao fechar dos olhos eu vou ver minha família Fumaça todo dia, eu jogo névoa todo dia Jogo nevoeiro pra cima Vai por seguido de neblina Se nunca tá no arra, faz a neblina em baixar Com a respiração da névoa fico pique zabuzá Visibilidade zero, a presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser obelá It no kata, não é rapaz, é neblina em baixar Com a respiração da névoa fico pique zabuzá Visibilidade zero, a presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser obelá A toda boa força de um clima da Timushé Essa opacidade de ser Ferreiro se detrás, quinto superior, minhas paletas de lacerá Amém